Fala galera, tudo de boa? Mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje é mais um daquele de perguntas que vocês têm vergonha de fazer. Vocês me mandam essas perguntas lá no Instagram. Quando eu abro a caixinha de perguntas lá, de perguntas que vocês têm vergonha de fazer, vocês me mandam as perguntas e eu respondo aqui no YouTube sem falar seu nome, seu arroba, parada totalmente anônima. E aí se você curte esse estilo de conteúdo de moda, cuidado, lifestyle masculino, cara, você tá no lugar certo. Se inscreve aqui no canal que é de graça e não paga nada. É só você clicar nesse botão vermelho aqui embaixo. Primeira pergunta que eu separei aqui foi, o que fazer quando a mina não faz tudo no sexo? Tipo, não aceita o sexo anal? Cara, a primeira saída é sempre o diálogo e a conversa. Você chegar e conversar e explicar o quanto você ficaria feliz, você gostaria que ela aceitasse fazer aquilo que você tá propondo fazer ali na hora do sexo, seja o sexo anal ou seja outro tipo de sexo, é você na conversa tentar explicar. Uma boa saída é de repente você entender uma coisa, sei lá, na conversa ali ou no seu relacionamento que você já tem com ela, lembrar de coisas que ela te pede pra fazer, não só relacionado a sexo, mas relacionado a vida, o relacionamento de vocês e tentar propor essa troca. De repente você faz o que ela tanto te pede e aí em troca ela faz isso que você tá pedindo pra ela fazer o sexo anal ou algum tipo, outro tipo de sexo. E aí o lance é tentar fazer essa troca. Mas é o seguinte, não são todas as mulheres que sentem prazer e gostam de fazer o sexo anal. O lance é algumas não gostam e não estão nem dispostas a tentarem, outras estão, assim, já tentaram, mas não gostaram, sentiram que machucou e aí não estão nem dispostas a tentarem fazer de uma outra forma, porque existem técnicas pra fazer o sexo anal sem que machuque a mulher. E aí, né, você de repente tentar conversar, tentar, né, propor a ela ali uma forma diferente de tentar e aí é você criar todo aquele clima ali pra tentar envolver ela pra fazer aquilo que você tá pedindo ela pra fazer. Mas se mesmo assim ela disser não, cara, não é não e não vai ser você o cara chato que vai ficar perturbando, insistindo pra ela fazer uma coisa que ela não quer, porque, né, nenhum relacionamento vai ser interessante se o cara ficar, ou a mina, enfim, um ficar perturbando o outro o tempo inteiro pra fazer uma coisa que não tá afim. O lance é conversar e aí tentar chegar num acordo e sempre dando tempo ao tempo. Não tô dizendo que se você conversou uma vez e ela disse que não, você nunca mais vai falar nisso. Não, mas assim, espera um tempo, não vai ficar, tipo, né, todo dia, todo final de semana, toda semana insistindo pra fazer uma coisa que ela não tá afim de fazer. Segunda pergunta que eu separei aqui foi você se depila? Não, eu não me depilo, eu aparo os pelos, eu acho que além de ser mais prático, eu me sinto mais confortável dessa forma. Eu já depilei uma vez a barriga e eu não, não curti a dor na hora de depilar e também não curti a sensação de ficar com a pele lisa, tá, sabe, totalmente sem pelo. Eu não curti, então eu prefiro aparar. E aí, pra isso, eu uso uma máquina, tem até um vídeo aqui no canal que eu mostro a máquina, até mostro aparando um pedacinho até do, acho que foi da perna, e aí, enfim, vou deixar o link desse vídeo aqui no primeiro comentário fixado, vá lá dar uma olhada. Terceira pergunta que eu separei aqui foi é normal até mesmo homens brancos terem as partes íntimas escuras? Antes de eu responder essa pergunta é o seguinte, eu não sou nenhum tipo de profissional da saúde, eu já falei isso aqui no canal, mas é sempre bom tá lembrando. Mas pra responder esse estilo de pergunta mais ligada à saúde, eu troco uma ideia com alguns profissionais da saúde e tal, pra poder chegar aqui e dar uma resposta coerente pra vocês. Então, né, não sai nada assim da minha cabeça, até porque eu não sou formado, não tenho nenhum tipo de formação nessa área. Mas eu troco uma ideia com uma dermatologista, com uma fisioterapeuta, um estudante de medicina que tá já terminando, então eu converso com essa galera e aí eu chego numa resposta aqui pra dar pra vocês, beleza? E aí, respondendo a pergunta, se é normal até mesmo homens brancos terem as partes íntimas escurecidas? Sim, isso é normal acontecer, esse escurecimento do pênis e do saco escrotal e isso acontece no período da puberdade, porque alguns hormônios que são liberados nessa fase, eles agem diretamente nessa região, na região ali do pênis e do saco escrotal, eles estimulam algumas células da pele chamadas melanócitos, que são responsáveis pela pigmentação. Então, é onde acontece esse escurecimento? E aí, gente, isso faz parte do corpo humano e não tem nada a ver com o que algumas pessoas dizem que é por conta do excesso de masturbação e tal, que é por isso que escurece, não, não tem nada a ver, isso aí é mito, isso faz parte do desenvolvimento do corpo humano, o corpo do homem, isso é normal que aconteça na puberdade. Uma coisa interessante, assim que eu recebi essa pergunta, eu achei ela bem diferente, eu falei assim, cara, bem diferente essa pergunta. E aí, nessa minha pesquisa toda pra poder trazer resposta aqui pra vocês, e eu descobri que esse é um questionamento bem comum entre os homens, e aí, lá na Tailândia, existe um tratamento a laser, que promete fazer o clareamento do pênis e da bolsa escrotal. É um tratamento que ainda tem vários questionamentos pelo Ministério da Saúde Pública lá da Tailândia, porque ele é possível de ter alguns efeitos colaterais, sensibilidade, inchaço, pode dar algumas cicatrizes e até a infertilidade. E aí, mesmo tendo esses esses possíveis efeitos colaterais, a clínica que faz esse procedimento diz que eles têm uma procura de três a quatro clientes por dia, e o valor desse procedimento é 650 dólares. E aí, foi feita uma pesquisa pra saber o porquê que os homens estão procurando fazer esse procedimento pra clarear o pênis e tal, e dentro dessa pesquisa, eles descobriram que isso acontece por conta da popularização dos filmes adultos, dos conteúdos eróticos, e aí, por conta disso, os homens estão se baseando no corpo dos atores que estão ali contracenando, enfim. Então, por isso, tá tendo essa... tem tido essa procura lá na Tailândia. Enfim, fica aí só por curiosidade mesmo. Me diz aí se você teria coragem de fazer um procedimento desse. Existem já vários procedimentos... vários não, alguns procedimentos ligados aos órgãos genitais femininos. Então, já é uma coisa comum, questão de diminuir os lábios e tal, enfim. Tem já essa... já tem tido essa procura pelas mulheres e agora tem tido essa procura e os homens têm procurado por conta de clarear. Me diz aqui nos comentários se você faria um tipo de tratamento desse ou não. Se você curte esse estilo de conteúdo, de ir respondendo essas perguntas, essas curiosidades, tem uma playlist aqui no canal que eu já gravei vários desses vídeos. Se eu não me engano, deve ter uns 10, enfim, 9 ou 10 por lá. Eu vou deixar a playlist aqui no card, no primeiro comentário fixado. Vai lá dar uma olhada. Se você assistiu esse vídeo até o final, comenta aqui embaixo não é não, pra isso ficar bem fixado na cabeça aí da gente, pra, né, saber que não é não. E aí você, botando esse comentário aqui embaixo, isso me ajuda demais. Eu vou saber que você assistiu esse vídeo até o final também. Valeu? Então é isso. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!